Um homicídio envolvendo o tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira 2, na zona leste de Manaus, causou a morte de Hudson dos Santos Alfaia, que foi morto por Tiago Lima Santos, de 18 anos, na tarde desta sexta, 28 de outubro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Acompanhe as imagens. Tiago está sentado na frente de sua casa. De acordo com a polícia, ele é usuário de drogas e deve dinheiro a Hudson. Ele percebe a chegada do traficante e entra na casa. Quando Hudson chega para atirar em Tiago, há uma troca de tiros e o traficante morre. Após a morte, uma moça aparece e, a pedido de Tiago, leva a arma de Hudson. Tiago levou um tiro nas nádegas, mas conseguiu fugir pelos fundos da sua casa, que, de acordo com a polícia, serve para venda de drogas. Ele conseguiu pegar uma moto e foi até o hospital Platão Araújo, mas chegando lá foi preso. As armas usadas no crime não foram localizadas pela polícia. Tiago Lima Santos vai ser levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa.